O Rei da Glória Se despiu da majestade Se assentou com pecadores Nenhum brilho ou trono revelou Quem saberia Que seus olhos viram o universo sendo feito Quem acreditaria Que o seu centro já regeu o tempo Homem tão simples Sem ter lugar ou onde repousar Na estrebaria Não é o melhor lugar Pra estrear Quem notaria Que sua voz chamou o mundo A existência E aquelas mãos Mudou o homem A sua semelhança Como um cordeiro mudo Foi levado ao matadouro Não tinha glória Seu coração na cruz rasgou Ficou calado Assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas No calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado Cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão o girar E todo olho o verá Embora marchando ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte? A tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Como o cordeiro mundo Foi levado ao matadouro Não tinha glória Seu coração na cruz rasgou Ficou calado Assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas No calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado Cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão o girar E todo olho o verá Em glória o nosso ano Ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Emmanuel O verbo O rei da eternidade O pão da vida Pois sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor Libertador e Salvador A rocha eterna Palavra vive É o bom pastor Jeová Nisi Jeová Rafa Jeová Shalom Deus Adonai Kadosh É o Elion Jeová Jiré O Elohim Deus é o Shaddai E a Bershamá Com toda glória Eu adorai Emmanuel O verbo O rei da eternidade O pão da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor Libertador e Salvador A rocha eterna Palavra vive É o bom pastor Jeová Nisi Jeová Rafa Jeová Shalom Deus Adonai Kadosh É o Elion Jeová Jiré O Elohim Deus é o Shaddai E a Bershamá Com toda glória Eu adorai Eu adorai Eu adorai Eu adorai Eu adorai Ele ressuscitou Ele ressuscitou Eu adorai Eu adorai Obrigado.